A condição das estradas aqui no nosso estado foi um dos principais assuntos discutidos entre líderes da região metropolitana de Curitiba. Falta de rodovias de qualidade, isso pode impactar no desenvolvimento dessas cidades. E esse é um tema de muita discussão na região metropolitana, dá uma olhada. O objetivo da reunião é tentar encontrar soluções para o desenvolvimento dos 28 municípios da região metropolitana. Nessa reunião específica aqui é analisado o andamento de todos os grupos de trabalho, quais foram as ações feitas durante o mês e o que está previsto, planejado, para que seja feito no próximo mês. Mesmo não estando na pauta da reunião, o recente fechamento das estradas aqui no Paraná foi comentado pelos prefeitos, já que o assunto tem ligação direta com temas como turismo e agronegócio. Tanto a BR-277 quanto a BR-376 passam por São José dos Pinhais e os fechamentos impactam diretamente no dia a dia dos moradores, já que até o transporte coletivo passa pelas rodovias. Esperamos que passe essa chuva, são ações do tempo, mas tem afetado a todos que por aqui passam, mas acaba afetando o dia a dia da cidade também. O grande desafio, segundo os gestores, é pensar em alternativas a longo prazo. Com isso, seria possível garantir a segurança de motoristas e passageiros em qualquer época do ano. Essas causas da natureza se tornarão mais constantes no futuro. Então, a minha fala é no sentido de que possamos ir pensando em alternativas a longo prazo, porque isso depende de projeto, depende de estudo, depende de viabilizar recursos no futuro, para que a população sofra menos lá no futuro com ações dessa natureza, que são imprevisíveis. Pensar principalmente nessa região metropolitana na questão de saúde, infraestrutura, transporte, segurança. Para que existe região metropolitana? Para que as soluções sejam pensadas, porque uma grande cidade, as outras em volta dela, tem a dependência dessa grande cidade, que no caso é Curitiba, e as outras dependem da capital, os 38 municípios. Por isso, você cria a região metropolitana, para ter soluções conjuntas. É necessário que as soluções sejam pensadas de forma única para a região metropolitana. E é isso que tem que ser feito imediatamente, em muitas questões.